Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa Esteves do blog Esteves Wear. E bom, infelizmente eu não consegui gravar nem postar ontem no dia 28 de abril, meu aniversário. Este vídeo agora que eu estou gravando, mas saibam que amanhã dia 30 vai ficar tudo certinho aqui, vão ter 30 vídeos no total. Então neste vídeo de hoje eu vou mostrar 19 anos em 19 fotos. Basicamente eu tentei pegar 19 fotos no total, uma de cada ano da minha vida. Eu tentei pegar a maioria do dia 28 de abril de cada ano, mas tiveram alguns anos que eu não consegui, eu não encontrei no meu HD externo. Ou eu nem sei se eu tirei foto no dia do meu aniversário, mas é isso, espero que vocês gostem desse vídeo. Bom, então a foto vai aparecer aqui do lado e eu vou estar olhando pro lado porque elas estão aqui no meu notebook. Então é isso aí, vamos lá. Essa primeira foto aqui é de 98. E gente, olha que gracinha, aquelas covinhas ali na bochecha, não sei se vocês conseguem ver, mas olha que graça. Gente, queria ser bebê assim sempre, sabe? Olha que linda. Às vezes eu olho que nem parecia eu, sabe? Mas eu achei muito fofa essa foto. Eu ainda tenho esse pato aqui, eu tive um trauma dele na minha infância, assim, porque ele chacoalhava, ele tremia, assim. Daí acho que eu chorei quando eu ganhei, acho que foi com o ano que eu ganhei. E aí eu consegui guardá-lo, porque eu gostei dele, achei ele bonitinho. Fiquei traumatizada na infância, mas eu guardei. E os outros três eu doei recentemente. Mas gente, sério, eu amo essa foto. Eu achei uma das mais fofas de quando eu era criança. Essa foto aqui é a minha preferida. Ela é de 99 e eu tô ali com aquele ossinho ali roendo, que a minha avó deu. Gente, olha que linda. Olha esse olho maravilhoso. Que é um olho bem expressivo, assim, bem arregalado. Todo mundo acha que eu tenho um olho grande, mas a diferença de quando eu era bebê, assim, pra agora é bem grande, sabe? Ai, eu amo essa foto, sério. Minha preferida. Aqui essa foto é de 2000. Gente, sério, olha esse cajurinho que amor. Na verdade, antes dessa foto eu tava segurando o cachorro de outro jeito. Não era assim. Eu segurei ele como se fosse uma bola, sabe? Eu juntei a patinha com a cabeça. E daí os meus pais falaram, não, não é assim que se segura. Aí nessa foto eu perguntei, é assim? Eu lembro de fazer até hoje. O bom da foto é que a gente se lembra das coisas. Então, sério, muito bom guardar foto, assim, da infância. Porque eu não me lembro de muitos momentos. Mas quando eu vejo foto eu penso, nossa, aconteceu isso? Então é muito bom, sabe? E eu adoro essa foto. Eu acho que tá engraçada. E o meu cabelinho ali de anjinho, sabe? Ele todo lisinho aqui no começo. Aí chegou ali embaixo, esse ondulado, assim, esse cacheadinho. Aí eu adoro essa foto. Aqui já em 2001, com 4 anos. Essa aqui eu dou uma vestida de jeca pra festa de unir, né? Do meu colégio. Era até aqui perto de casa, mas depois fechou. Gente, sério, eu adoro. Esse óculos é muito estiloso, né? Não, e olha só a garota estilosa que eu era desde criança. Usando o All Star vermelho. É que ela ia cano médio ainda. Nossa, sério. É tal de Maria Chuquinha. E eu tinha ainda também o cabelo mais ondulado. Depois de um tempo isso mudou, né? Chateada. Essa aqui foi o dia do meu aniversário na casa da minha avó. Então foi um daqueles aniversários que eu falei no vídeo de ontem. De feliz aniversário. Vou deixar o link aí no card. E, gente, sério. Eu ganhei esse ursinho e fiquei muito feliz. Essa ursinha, né? Mas, enfim. Essa foto é de 2002 e foi exatamente no dia do meu aniversário. E eu adoro o meu sorriso ali, ó. Sem os dentes da frente até. Banguelinha. E com essa mão gordinha que eu tenho até hoje. Bem bonitinha, sem pele de neném. Essa foto aqui é de 2003 e eu adoro também. Muito sorridente essa garota. Ai, sério, eu amo. E nessa época aqui eu também usava franjinha. Então era bem mais fofa, né? Ai, gente, sério. Olha que amor. Aquele dentão ali de coelho na frente. Ai, que amor. Aqui é a foto de 2004 e eu tô ali cantando parabéns. Na casa da minha avó também, no meu aniversário. Aquela mão ali escondida do meu primo. Então a gente brincava muito na casa da minha avó. A gente brincava de corrida, de maratona. A gente brincava um monte de coisa. Então ser criança era muito bom naquela época. Eu falo naquela época como se fosse há, nossa, 100 anos atrás. 50 anos, né? Mas não, uns 12 anos atrás. E eu adoro essa foto porque olha a minha felicidade com bolo, sabe? Ai, adoro essa época da minha infância. E essa foto aqui retrata bem a minha felicidade no dia do meu aniversário, né? Essa aqui é de 2005, no aniversário de 8 anos. Eu acho que foi o primeiro aniversário que eu confidei em minhas amiguinhas do colégio. Meus amigos também. Ai, eles vieram na minha festa de aniversário, no salão de festas do prédio. E sério, eu arrumei meu cabelinho ainda no dia. Fui almoçar. Eu lembro dessa cena. Eu tava com muita vergonha porque eu ia almoçar no restaurante. Com todos aqueles bobs no cabelo, sabe? Eu tava, meu Deus, mãe, eu vou encontrar alguém, não sei, tu não vai ficar me olhando. Cheguei no restaurante, encontrei quem? Uma amiga. Sempre, né? Fui almoçar um ovo, tu não pode sair um dia que tu sempre vai encontrar alguém na rua. Mas essa festa foi muito legal. Foi uma das primeiras festas, assim, com as amigas, com os amigos. E eu gostei bastante. Não, e esse cabelinho. E esse rosto de lical também. Essa foto aqui é de 2006. Aquele bolo ali maravilhoso ali atrás, de quatro leites. A minha Barbie, que eu brincava muito na época, que é uma Barbie que era fada. Então eu adorava ela. Ela era azul. Já gostava de azul desde aquela época. Minha blusa ali, minha saia bem estilosa também. Aquele cabelo dividido ao meio. Eu acho que é assim que eu tô mais precisando comigo, né? Não sei. O rosto, acho que a partir desse momento ficou igual até agora, sabe? Não sei. Nossa, mas eu tô me achando muito hippie, não sei. Acho que é a saia. A saia era bem comprida. E amarela ainda. Mas eu também gosto muito dessa foto. Dia do meu aniversário. Essa foto aqui é de 2007, também foi do meu aniversário. E eu tava brincando com aquela brincadeira de elástico, sabe? Que tu coloca em ti. Eu não sei explicar muito bem essa brincadeira. Mas basicamente tu coloca o elástico atrás de ti ou na perna embaixo. E uma outra pessoa faz a mesma coisa. E aí outra pessoa fica pulando nos elásticos e tal. Tem alguns pulos que tu faz e tal. Mas esse dia eu não sei o que a gente tava fazendo. Porque ali tá em X, né? Eu não sei. Eu tava rindo na hora, então foi bem legal. E eu gosto dessa foto também. Minha roupa bem estilosa também, né? Nossa, tinha muito estilosa na época. Essa é a foto aqui de 2008. E é a famosa pré-adolescência chegando. Olha só, né? Aquele bigode assim, bem bonito. Aquela sobrancelha assim. Bem estufada, bem, né? Taturana. Aquele cabelo que no nosso dia você queria ficar liso. Você queria ficar ondulado, cacheado. Nossa, sério. Aquela pose assim de modelo, né? Mão na cintura. Nessa época eu já tava usando aparelho. Nossa, sério. Meu Deus, que época. Essa foto aqui é de 2009. Foi na inauguração de um shopping de São José. E eu me lembro porque eu ganhei uma foto. Tavam distribuindo na entrada, alguma coisa assim. Ganhei uma foto. Aí eu fui lá. Era um estúdio assim. Era uma loja, né? Tipo, como se fosse uma loja. E aí tinha um estúdio montado e tal. E aí eu ganhei essa foto. Elas passaram rímel em mim, que na época eu nem usava. Elas passaram ainda rímel em color. Elas passaram um pouquinho de blush também, que eu nem usava na época. Eu não maquiava. E aí tiraram essa foto com o cabelo assim, jogado pro lado. Nossa, adorei, né? E eu acho que foi a partir daqui que meu estilo começou a mudar. Que eu comecei a gostar mais de maquiagem, de me arrumar. De ficar mais bonita, assim. A de cuidar de mim mesma, sabe? Essa foto aqui é de 2010. E essa foto foi tirada em Portugal. Então foi na viagem que eu fiz com os meus pais pra Europa. E eu adoro essa foto. Como vocês podem perceber, eu estava comprando ali uma pulseirinha que tá na minha mão. Ele tá bem escondidinha. Mas é uma pulseira de Portugal que eu tenho até hoje. E eu usei bastante essa foto, porque apareceu ali atrás. E minha mãe viu bem na hora e falou, Vanessa, você fica parada e sorri. Aí eu sorri, ela tirou essa foto e eu adorei. Nessa época eu já tava usando mais coisas do Mickey e tal. Comprando blusinhas na Renner. Aí eu comprei esse óculos ali da Ray-Ban sozinha. Eu guardei minha mesada por 10 meses pra comprar esse óculos. E olha, aproveitei bastante esse óculos. Eu ainda usava aqueles amarradores de cabelo ali no braço. Aí uma vez eu fui parada no show da Rory, que eu fui. Da banda do Fiuk. E aí o guri queria muito. Tipo, eu tinha pagado 1 real ou menos. E o guri queria pagar uns 5 reais, mas eu não vendi. Guardei de lembrança. Então eu amo essa foto, sério. Meu sorriso também, depois tirar o aparelho. Né? Mas foi da primeira vez que usei o aparelho. Esse sorriso, tá? O sorriso de agora é de segundo aparelho. Essa foto aqui é de 2011, no meu aniversário. Tô com aquele bolo 4 leites de novo. Com cabelo já mais emo. Essa época eu tava com cabelo mais, sabe? Com a franja assim, mais de lado. E eu tô ali com o meu colar do infinito. Que na época era muita febre. Com aquela minha blusa ali de Paris, da Disney. Então olha, eu adoro essa foto também. Essa aqui é de 2012. E como vocês podem perceber, eu sou de aparelho de novo. Não foi no dia do meu aniversário, mas foi no dia do aniversário de uma amiga. Então eu tava com essa roupa assim, bem mais brilhosa. Tava maquiada. Na verdade, em 2012, eu ganhei um curso de automaquiagem da minha mãe. Então eu aprendi a me maquiar. E esse dia aqui era uma das primeiras vezes que eu tava me maquiando sozinha. Era bem tenso, porque eu não sabia ainda direito, né? Até pegar a prática. Porque maquiagem tem muito disso. Tem que praticar pra ficar mais perfeita possível. E aqui eu tava com um cabelão. Eu tinha ido no salão, arrumou o cabelo também. E essa peça esse dia foi muito boa. Porque eu fiz uma homenagem pra minha amiga. Então eu ainda falei no microfone e tal. Chorei também. Acho que deve ter chorado. Essa aqui é de 2013. Foi no meu 16. Eu tava no segundo ano do ensino médio. E eu também fiz o aniversário em um salão de festas. Convidei algumas amigas, alguns amigos. Então era a época do ensino médio. Mas eu convidei o pessoal do ensino fundamental também. Então meus pais contrataram um rodízio de pizza. E foi bem legal esse dia. Tava com um cabelo mais liso, ó. Nessa época eu acho que eu gostava dele bem liso. Tava maquiado também, mas não muito. E ainda usava o aparelho. Essa foto aqui é de 2014. Foi ano de terceirão. Eu me lembro de ter tirado essa foto. Então eu tava sem nenhuma maquiagem, né? Acho que só com um pouquinho de rio pra eleitar aula. Eu usava muito essa blusa azul que eu tinha comprado na Califórnia. Esse meu colar ali que aparece bem pouquinho também. Que é de uma caveira. Adoro aquele colar. E esse meu cabelo aqui, né? Tudo grandão. Que depois eu cortei. Aqui é 2015. Com o cabelo mais curto. Mas já tava comprido nessa época. Foi o dia do meu aniversário. 18 anos. Então foi um dia bem especial. Já tava com ele azul. Porque 2015 foi o ano de deixar o azul. E eu tava me preparando nessa foto pra minha mãe tirar uma foto minha com a Instax Mini. Então. Foi 2014 que eu comecei a tirar foto assim com a Instax Mini no aniversário. Aí ano passado, 2015, eu tirei de novo. E este ano também tirei. E esse aqui é deste ano. Com o cabelo bem mais azul. Dá pra perceber, né? Estou aqui como estou agora. E essa foto foi tirada ontem. No dia de abril. De 2016. Nossa. A diferença entre os anos assim. O que muda em mim, né? Às vezes é a sobrancelha, o olho, a maquiagem, o batom, o cabelo também. Sei lá, né gente? O corpo muda também. Mas é isso. É aquela famosa frase. Todo pokémon evolui. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar. E claro, se você não viu aqui no canal, de se inscrever. Um beijo. Até mais. Tchau.